Música A Alerj recebeu na manhã desta quinta-feira, na sede histórica do Palácio Tiradentes, o cônsul-geral britânico e duas representantes do consulado, com o objetivo de estreitar os laços diplomáticos e fortalecer as relações políticas e internacionais. Além de liderar a presença do governo da Inglaterra no Rio de Janeiro, o cônsul Anjum Nurani também supervisiona o trabalho diplomático no Brasil nos setores de energia, aviação e comunicação estratégica. Recebido pela deputada Tiaju, ele destacou a importância das casas legislativas e dos laços históricos entre o Reino Unido e o Rio, e informou que o consulado vem atuando em cinco temas prioritários, entre eles, mudança climática, incentivos comerciais, segurança, relações internacionais e a pauta doméstica, abrangendo questões democráticas e de direitos humanos. Para ele, contar com o apoio da Alerj, principalmente nas pautas econômicas, turísticas e culturais, será fundamental. Eu destacaria três pontos aqui. Uma, a pauta cultural. A própria deputada falou a importância da cultura e a gente vai ter um ano bicultural em 26. Então, como é que a gente pode estreitar os laços culturais entre nossos países? A segunda parte é a parte de turismo. Como você falou, Flávia, a gente tem um monte aqui no Rio de pontos turísticos que são conhecidos pelos britânicos e montes que não são conhecidos. E, finalmente, a terceira coisa é a nossa cooperação internacional nas pautas que são importantes. A gente está aqui na Alerj, eu diria a casa da democracia do estado do Rio de Janeiro. E eu sou de um país democrático que tem a mãe dos parlamentos lá em Londres, para o Reino Unido. Então, esses laços democráticos sempre devem ser desenvolvidos. Esse trabalho não para. A deputada Tia Ju lembrou que a Alerj é uma das casas legislativas do país que mais atua na paradiplomacia e reforçou a importância dessas relações, especialmente porque o Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil. Ela também explicou que a Alerj já trabalha nos temas de atuação do consulado através de comissões específicas e se colocou à disposição para ajudar a fortalecer os laços do Rio com o Reino Unido. Também abrir diálogos com alguns setores do governo, que há interesse do consulado britânico. Enfim, foi um encontro bastante produtivo, tanto para casa como para eles. Saíram bastante alegres, o consul saiu também bastante satisfeito. E a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem sido muito produtiva com relação às relações paradiplomáticas. A gente conhece o Brasil todo e as relações paradiplomáticas do país. Nenhuma casa tem estado tão à frente dessas relações como a Assembleia Legislativa do Rio. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro